deixa eu fazer uma pergunta pra você você tem lá no seu Instagram a bandeira da LGBTQIA+, e o Last of Us é um jogo conhecido por ter esse caráter mais inclusivo a Ellie é uma personagem inclusiva nesse sentido como é que você faz pra discutir essas questões na pauta da comunidade, sendo que é um dado, pelo menos entre o público mais engajado de games existe sim muito preconceito existe sim muita homofobia existe sim, às vezes, uma dificuldade de debater esses temas, como é que você começou a abordar isso nos seus conteúdos e como você lida um pouco com as reações que aparecem nas redes eu vou te falar que no começo foi bem complexo porque 70% do meu público é masculino e eu não tô dizendo que eles sempre estão ali só por eu ser uma mulher, não, tem muita gente que que é masculino e, putz, acompanha muito é fã, a gente tem uma interação muito legal e que não critica esse fato de eu ser LGBT, né mas eu tinha muito medo anteriormente porque eu ouvia de várias pessoas que ah, você vai perder muito seguidor isso vai te quebrar e tudo mais até que isso em um final de 2019 tipo, eu falei assim não, chega eu tenho que ser livre pra mim porque senão eu não tô sendo verdadeira com todo mundo não tô sendo verdadeira com os meus seguidores então em 2019 eu resolvi tipo, jogar pra todo mundo foi um assunto pra muitos é houve sim queda de seguidores né não uma coisa drástica mas muitas pessoas já vieram tipo, interagir ah, eu já sabia qual que é a novidade ou coisas assim e ao mesmo tempo que teve sim algumas críticas porque é isso existe até hoje mas também teve muito carinho é é isso que a gente não preza, né não imagina que vai rolar a gente só pensa o pior é muito complexo porque todo mundo puxa pro lado muito sexual, né então a gente acaba sofrendo muito em relação a isso então é uma luta constante eu falo que eu sou muito privilegiada pelos seguidores que eu tenho porque a maior parte do tempo eu não sinto hate mas sinto o carinho deles eu sinto eles trabalhando junto comigo se divertindo junto comigo óbvio que tem né e eu eu acho que o hate é normal é uma coisa comum a gente nunca vai agradar todo mundo isso é fato mas eles têm o poder de fala deles e eu respeito isso é a mesma coisa assim eu falo pra mim eu leio eu ignoro porque aquilo que não me edifica não serve pra mim então é a forma como eu lido mas é uma luta constante pra representar tipo toda essa gama tem muita gente que sofre muito com isso é mas eu ainda não cheguei a esse grau extremo assim de poxa ficar mal com algum comentário é